e fala americano fala americana beira do rio guamá universidade federal do pará vamos de rolezinho aqui dentro nesse motovlog nessa gigante universidade porra não falando mal de você e aí você vai realmente se preocupar com isso cara a vida ela é uma constante americana e uma das coisas que menos importa na vida é se tem alguém tentando difamar porque o dia você revidar olha aqui ó vamos falar disso aí olha a dica que cara que legal passa um igarapé dentro da universidade pessoal passa de barco tenta parar que precisa ver não pode parar mas eu vou parar assim mesmo o pessoal passa de barco aqui ó sai do rio ali entra e vai até não sendo a cidade eles quando passam desbarcação por essa ponte é mais alta aqui e tem toda uma orla aqui do rio guamá e antes eu falar disso aí americano quantos vão vendo essa paisagem que de dentro da universidade federal do pará eu quero falar para você o seguinte se inscreve no canal deixa um like no vídeo deixa um comentário e ver se você não se vê em suas redes sociais quando a gravazinha que tem que observar bem paisagem pena que eu não tô com a insta para mim 60 aqui mas vai com essa câmera mesmo e dá aquela moral para gente tá se você puder também participa do sorteio da mosquinha varejeira que a minha Harley a street glide 2015 passar aqui e olha lá o barquinho na água e aqui a galera vai do outro lado vocês estão vendo ali lá de lá já é uma ilha já é a Amazônia aqui também já é né mas aqui tá modificado já e cara é assim ó vou virar aqui que eu vou voltar vou passar por lá vocês verem a beira do rio novamente então assim falou mal de você cara você vai se preocupar com isso realmente você vai perder o seu tempo é para se preocupar se alguém está se de fato de estar difamando ou não na realidade isso que menos importa no cara que importa na vida da gente que importa na realidade é você está bem com a sua consciência olha que bonito isso aí mano e você abrir os seus próprios caminhos cara porque pode ter absoluta certeza eu não tenho raiva não tenho ódio não tem nada de pessoas que por algum acaso estão incomodadas com as coisas que eu falo né há muito tempo né mas isso é de um vamos dizer assim de uma pequenez tão grande né já sendo redundante aqui na minha fala que o único sentimento que eu consigo ter é o sentimento de pena né cara pena por vários motivos né e esse é um deles então assim é para as pessoas que pensam supostas vamos ver se tem algum tipo de problema comigo com americano de araca com o personagem americano de araca porque também não se dá para não dá para se querer muito dessas pessoas que elas têm uma figura mental do que é um ser humano real do que é um personagem né simplesmente não tem simplesmente isso tá apagado né na cabeça das pessoas porque elas não têm a concepção de poder entender isso né e isso nos dá um sentimento assim de pena muito grande quando você recebe informação a fulano falou de ti e tal por cara quero mais é que as pessoas sejam felizes porque a partir do momento que eu consigo ser feliz eu consigo me cercar de pessoas que estão sintonizados na mesa vai a partir do momento que eu sou um zé mané que só guarda o rancor e o ódio vou me cercar de pessoas que tem esse sentimento então eu prefiro ficar com a primeira opção né e deixar as coisas acontecerem né é muito melhor assim americano o que você acha dessa história toda muita pra nós aí porque a vida ela é repleta ou deveria pelo menos ser repleta acho que eu tenho que sair por aqui você não tem vou sair por aqui vamos ver vamos ver onde é que nós chegamos ela deveria ser repleta de coisas boas tem duas entradas uma ali aqui agora que eu percebi deveria parar tem que parar né então cara é não vamos preocupar com isso não né vamos dar um rolezinho daqui a pouco o filme preciso novo o americano e tudo dado vamos dizer assim vou falar de coisa boa né cara olha essa nuvem do lado aí e tem um negócio louco aqui nessa região amazônica que é o seguinte cara do nada sacou não é chover sim tá sol do lado de cá do meu lado esquerdo lado direito tá ameaçando chuva já já tá pingando aqui inclusive eu tenho uns pingos na viseira do meu capacete e hoje é o dia que o americano de araco vai ficar perdido em belém porque eu tô indo pra casa sem gps vocês tão vendo o celular na tela aí só que ele tá na real ele tá ligado o gps só quem vê os radar então eu vou tentar fazer o caminho aí que não sei direito e vai chover mesmo hoje vou tomar um banho coisa boa alegrar a alma é isso aí vamos fazer o que ele segundo o gps que vai ter um tem um radarzinho de 60 aqui segundo o gps vai ter um trânsito aqui mas não tem o trajeto será que eu vou errar o trajeto de casa ou será que o americano de araque vai ser faca na bota hoje papai a só desistiu de irá hoje não vão sem gps que esse o ver se vai dar boa o br316 essa eu vou pegar fazer uma via alternativa imediata de terceiro grau é legal papai vamos para frente vai chover deixa que chova deixa que chova porque para morar no norte tem que ter sangue grosso pode ser feio de açúcar não meu filho eu fiquei de açúcar ao parque do tinga aí esse parque é Amazônia pura para dentro aí só que eu não fui lá ver ainda não eu já descobri que tem uma área florestal gigante e conforme o pórtico dele aí aí você pensa chove se não chove é isso que mata o carro parado no encostamento e vamos para frente né tio libera para o americano de araque aí filho para nós andar para não anda busão para passar também não tanto tem no espaço ninguém cede e vamos para frente americano poxa vida americano tá para vocês cara é o início tudo é muito difícil né e acredite ou não para ter muita dificuldade para me enquadrar nas coisas assim porque querendo ou não cara já tô fora da universidade é uns vamos dizer assim quase cinco anos aí ó então é muito tempo né mas estamos chegando lá devagarzinho vamos fazer não tem que ser feito e vamos chegando onde tem que chegar tá essa é a principal prerrogativa da vida eu não sei se você sabe né quem não sabe chega no canal agora eu até onde 2019 eu trabalhei na cidade de chapecó em uma universidade chamada é uma chapecó universidade comunitária a região chapecó e aí um belo dia sem sem motivo sem motivo sem causa aparente mas obviamente motivo sempre tem né nós fomos eu e mais na época né eu e mais alguns colegas aí leis uns 20 doutores fomos demitidos cara de um dia para a noite sem justa causa é meu amigo era uma sexta-feira 13 eu me lembro essa data como se fosse como se fosse hoje véspera de natal e de presente natal todo mundo ganhou uma demissãozinha eu acho que se eu virar aqui eu chego não aqui não na próxima ali ali ó se eu virar ali não mas aí não se bem que eu vou onde eu quero ir tá certo e aí ganha o papai vai junto também filho vocês conhece a cidade eu sigo vocês e ganhamos uma demissãozinha cara de presente de natal e aí comecei a fazer só youtube né naquela época aí era final de 19 né aí vocês lembram o que aconteceu no início de 2020 que eu não vou falar o nome aqui senão youtube coloca tag do nome que eu não vou falar você já sabe o que aconteceu né e vocês também não comenta no comentário não senão ele coloca tag aí meu filho fiquei 20 21 22 23 né fora da academia na academia de malhação não a universidade mesmo da pesquisa da ciência da sala de aula daquilo que o americano de araque é sempre fez na vida que foi pesquisa acadêmica na área de pesquisa acadêmica na área dos mosquitos é meu amigo é isso por um lado foi bom porque me deu tempo suficiente para que coisas boas acontecesse na minha vida por isso que eu falo cara tudo tem um lado bom tudo tem um lado bom tudo na vida bom filho tudo na vida e para o seu negócio que eu fiz demais o cara tampa tudo tudo na vida tem um lado bom por mais que pareça ruim tem um lado bom foi quando eu consegui crescer o canal né cara cresceu canal moto diário fazendo vídeo de estúdio né preso ali no quartinho comecei a monetizar o canal o canal o canal virou uma fonte de renda e graças a fonte de renda eu não passei fome é meu amigo não é brincadeira nunca todo mundo vê a conquista né cara mas ninguém viu o caminho caminho cara o caminho é tortuoso é meu amigo é brincadeira não você tá na situação totalmente estável ou pelo menos pseudo estável né de um dia para a noite essa situação ser desligada o sei lá porque nem quero saber se foda hoje em dia não quero saber mais já quis saber já tive pesadelo com isso já foi um negócio que me incomodou bastante mas hoje em dia hoje em dia não tô nem aí hoje em dia só sei que aquela velha retórica né filho vim vi e venci papai é isso aí estamos aqui ó belezão é por isso que a gente fala assim ah você foi do sul para o norte do meu filho nasci no interior de minas gerais uma família pobre com a mãe professora tá professor de ensino fundamental né elas normalistas que falam né que não ganhava bosta nenhuma o pai rádio-telegrafista para passar passa quer passar passa eu vou levantar uma mãozinha que sabe pra mim não tá com pressa os coloridos tão sempre com pressa né impressionante passa por cima de todo mundo vai lá anda por cima dos outros e eu não tô com pressa não é mais pra andar louco vocês aí costurando todo mundo nós só um costuradinho também que eu não sou também sou filho de deus então é isso cara quem nasceu do meio do nada meu filho as coisas você começa a dar valor essa realidade com isso aí tem que abraçar sabe que tem que abraçar na vida aqui o que te dá a oportunidade e oportunidade não interessa na lua sem Marte sem Plutão sem Urânio né essa ideia total da história toda e vamos pra frente papai pra frente porque eu tenho um pedacinho pra andar ainda agora estamos quase em casa já três e quarenta tá cedo né mas tá bom também